Vamos fazer um Rally Point ali ó, ficar mais perto Faz um Rally Point para o carro do carro Aguanta ai, aguanta ai Você conseguiu pegar o cara? O cara por trás me fez da foda Peguei um Acho que tem mais Nem havia só ali Tem mais aqui Tão andando ali na frente ai Tá segurando aqui Nossa vei, tinha um outro, que merda É eu vi ele, só que eu não Tem mais ali fora Caiu um Tem mais ali fora Caiu um Tem mais ali Foi mal, foi mal Ele caçou para a frente da igreja Tem um inimigo na frente A granada Tomei de forma Tem mais ali Tem mais ali Tem mais ali Estão vindo todo lado do Norte, Fly, estão vindo do Norte Morre, filho da puta Eu achei um spawn deles aqui Ah, mais ou menos em N Vamos, vamos 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 Tem na porta Tem na porta A janela aqui ó Nossa por pouco A inovação Não deu tempo de eu me curar Nem consegue pegar o MSP lá e trazer pra cá Ele tá off ó Aqui é invadir de pistolinha Acredito Os caras destruindo na ação Pegar esse caminho aqui Vou dar no pé E aí 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 Fih, você é o cara que espera de ajudar a gente. Você pode pegar a visão da entrada da igreja lá. Caralho, você tá... Vai no final da cruz e bora pra igreja. A área da igreja é gigante. Tá morto. Tô vendo aqui, socorro. Ei, torres, é do rádio. A torre é nossa, hein. Pode dar uma olhada. Ei, eu tô bem... Tão ali mesmo, matei um. Tô bem próximo, mas não tô achando nada por enquanto. Mas tô bem devagarinho, hein. Mas só daqui a 32 segundos invade a igreja, tem que capturar a torre. Eles tão todos... Todos eles tão no... Na primeira escrava da igreja pra subir pra torre, hein. Todos eles. Entra o último... Por último, o médico. A partir do momento que vocês matarem eles, o médico... Entra o segundo andar da bandeira, rápido. Bora, bora, pioneiro. Bora, bora, rádio. Entra na igreja aí e sobe pro segundo andar. Tô chegando aí. Tava encurralado ali, meu. Faz granada antes. Faz granada antes. Tô subindo a escada, hein. Tô subindo a escada. Para, continue maiивando vai. Falei que tem que mudar de... Do lugar. Tô subindo a escada, velho. Caralho, pegou, hein? Esse cara vem entrando aqui por trás da igreja Cinco da primeira, são dois pra ajudar, hein? Quatorze da igreja Tá esse cara Boa, excelente, ó Todo mundo que morreu na torre da igreja, cura aí, ó Vi o Friar Fernando Vi, eu vi, eu vi Viu Friar Fernando, mira ali Mira na porta esquerda, com o medo aqui Pra ver Pra ver É no meio da porta esquerda, da direita, da direita Boa, Lucas A Lucas ajudou aí Matei, matei. Excelente, mano. Excelente. Não tem visão, velho. É, se ele não tem visão, não. Vocês estão entrando? Tinha que... Perdei uma bandeira, molecada. Tô mal aí. Calma, calma, tamo chegando, calma. Aí, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Eu matei, salvei o cara aí. Tá caindo, tá caindo. Marca a igreja, não deixe ninguém parar na igreja. Boa, boa, boa. Tudo com vocês. Tudo com vocês. Caralho. Excelente, vocês. Ah, louco, bicho. Boa, boa, juntei.